Música 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 Gona fé, miti fé, kazi ra kazi kum kum dhu Misengena, misengengu kado Disengena, misengengu mado Nyejivo E xirinha na chê meñe do gujer Aí canto moñiñe, beleza E xirinha na moça meñe do gujer Aí canto moñiñe, beleza E xirinha na chê meñe do gujer Aí canto moñiñe, beleza E xirinha na moça meñe do gujer Aí canto moñiñe, beleza E xirinha na moça meñe do gujer 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 Obrigado.